Olá pessoal, aqui que fala Josião da J.Ponto Constituições Quero primeiramente agradecer a Deus por uma grande oportunidade de sempre estar aqui Pessoal, vou passar um versículo aí na Bíblia, você encontra aí Provérbio, capítulo 16, verso 3 Confia no Senhor, as tuas obras, teus pensamentos serão estabelecidos Amém Pessoal, estou aqui finalizando aqui essa cisterna aqui Aí eu queria mostrar a vocês como é que calcular Já que aqui é tudo drobado, deitado, calcular quantos metros quadrados A gente calcula para saber quantos tijolos vai pegar Olha, aí o que é que acontece Um metro quadrado, tijolo assim, na nossa região aqui Dá 25 tijolos, aí a gente multiplica A gente pega o cálculo por 25 metros quadrados, 25 tijolos Como ele é 25 metros quadrados Aqui a gente vai fazer o que? Vai drobar ele Aqui eu vou multiplicar, vou pegar meu cálculo aqui para saber Eu vou somar o comprimento aqui, tem 2 metros e 60 2 metros e 60 de largura por 2 metros e 40 Aí eu vou ver a altura, a altura aqui da alvenaria Está com 1 metro e 10 Eu estou calculando aqui só o alvenaria, 1 metro e 10 Não, 1 metro e 10 Isso aqui a gente não calcula não, é só alvenaria Aí vocês vão saber pessoal, quantos tijolos mais ou menos Eu acertei aqui, né? Eu comecei aqui, eu gastei, aqui nessa cena aqui Eu gastei 4 horas e meia, mais ou menos 4 horas e meia Estou finalizando aqui, agora falta só o ligamento, enchei isso aqui tudinho Para depois vir o sapiço, para depois vir o acabamento Aí como é que é que faz? A gente chama tudinha, multiplica e depois você pega o cálculo Por exemplo, vamos dizer que deu 10 metros e pouco Aí você vai botar 10 metros, por exemplo, alvenaria, né? 10 metros vezes 50 Que é o metro quadrado de tijolo drogada aqui, 50 Aí você vai saber quanto tijolo eu coloquei nessa cisterna aqui, ó É só multiplicar É... Comprimento, você soma, comprimento, a largura soma, por exemplo E altura, né? Aí você multiplica Aí você multiplicar por... Somar e multiplicar vezes 50 Que é o metro quadrado Ele em pé é 25 Eu me baseio aqui por 25 É a mesma coisa, 25 Métro quadrado de tijolo aqui, 25 E como ele é dobrado aqui A gente vai fazer o quê? A gente vai multiplicar Mais 25, 25 da 50 A gente vai multiplicar por... É só você pegar Vou explicar direitinho, né? Para a pessoa entender, né? Para depois fazer o cálculo E ver quantos tijolos deu aqui mais ou menos Quanto eu coloquei, né? Quatro horas, mais ou menos quatro horas e meia Aí a gente vai saber, né? Dois, sessenta de comprimento Dois, quarenta de largura Alvenaria, viu? Aqui ela está dando um... De fundura aqui Ela está dando um... Um, quarenta e dois Tá vendo, né? Um, quarenta e dois Agora eu só estou contando a alvenaria, né? A alvenaria ela está... Um metro e dez Um metro e dez É isso aí, pessoal É mais uma dica da J.conconse Se gostou aí, quem for inscrito Inscreve no canal Deixe aquele likezinho aí Compartilhe com os amigos familiares Que Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo que Deus quiser E até o próximo vídeo que Deus quiser